A época 2017, o lugar internet. Naquele ano, Jeff Devine e sua esposa de corpo, Alma e chama Chaleia Devine, abriram um site que seria a porta financeira do casal e também a porta do calabouço emocional de seus futuros seguidores. Seguidores esses, com uma característica específica, buscavam a atenção e aquele amor romântico que nem os contos de fada mais conseguem ter. Toda a história de Jeff Chaleia virou um ótimo documentário Twin Flames da Netflix. Eu sou Beto Ribeiro e este é o CRIME S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Se não for, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, está tudo certo. Daí você vem comigo até o final desse caso comentado, dica de série. De uma série que há muito tempo as pessoas têm me mandado, eu não tinha assistido ainda, assisti e fiquei... Mais uma daquelas seitas que chegam para ficar, né? Mais uma daquelas histórias que você para e pensa por que as pessoas se permitem entrar nesses engodos que vão fazer você apenas gastar dinheiro, se afastar de quem você gosta, de fato, de quem realmente se preocupa com você, criar uma nova estrutura emocional, porque a sua anterior não estava boa, mas você não vai buscar o que tem que ser buscado, que é a terapia, afinal de contas. Porque... Gente, a terapia... Eu tenho virado, vou virar o garoto para pagar a terapia. A terapia faz você se encontrar com seus próprios monstros, abandonar alguns, encarar outros, destruir, resolver, tirar traumas, fazer com que você se estabeleça novamente interno, goste de você, tenha uma autoestima equilibrada, faz com que a terapia permite que você encare de verdade quem você é. e comece ou mudar coisas que te incomodem você mesmo ou se aceitar como certos defeitos ou qualidades da sua espinha dorsal, da personalidade, e atrabalhar isso mais, que você tenha uma vida mais feliz sendo o que você é. Felicidade, a felicidade, ela é sempre um desejo a ser alcançado todo dia, né? Mas, como disse Cecília Meirelles, existem as pequenas felicidades certas. Quando você toma aquele sorvete na hora certa, quando você toma aquela água que tira a sua sede, quando você consegue ver um filme e ficou feliz ou quando você dormiu bem, essas são as pequenas felicidades certas da vida que fazem com que, numa equação do final do seu dia, você olha e fala assim, hum, hoje foi um bom dia, ou às vezes foi um mau dia. E faz parte, a gente não vai ser feliz o tempo todo, não existe viveram felizes para sempre, não existe relação perfeita, não espere que o outro viva aquilo que você não consegue porque ele é merecedor ou merecedor e você não. A gente precisa parar muito de se olhar pelo outro, né? De se comparar, de olhar sempre a vida daquela pessoa, principalmente hoje em dia com essas mídias sociais, onde todo mundo quer ter a vida perfeita, e você acredita. Desacreditar na perfeição do outro é importante, porque não somos, ninguém tem, nenhuma relação é escovadinha, exata, é a foto que mostra no Instagram, gente, ninguém vai mostrar o momento triste, né? Ninguém vai mostrar a discussão. Então, é, mas isso faz com que algumas pessoas se sobrecarreguem de uma tristeza interna que permitem que sejam exatamente as vítimas perfeitas para essas seitas que não adiantam. Não adianta. Elas não vão fazer você ficar bem. Elas, até uma coisa importante, para uma seita existir, você precisa estar mal demais o tempo todo. Uma coisa interessante, falando de seitas, eu vou passar muito rápido nisso, né? Seita, igreja e tal. O próprio cristianismo um dia foi uma seita. Uma seita, ela vem de uma religião mais dominadora, que tem uma dissidência, que se cria uma seita até ela virar uma igreja mais dominadora. Foi assim com o cristianismo. O cristianismo é uma seita dentro do judaísmo. Então, assim, você tem uma nascendo de dentro da outra. Em princípio, se falar de seita, não era uma coisa pejorativa. Hoje se tornou, virou sinônimo de algo ruim, ou algo que vai te destruir. Como é essa história dessa twin flame? Twin flames, que são os fogos gêmeos. Não falávamos tanto de alma gêmea. Alma gêmea, carne e o abate, coração. Então, quando as pessoas inventam essa história de alma gêmea, chama gêmea com esse twin flames, tampa da panela, o que é seu já está guardado, não sei o que vou dizer. Sabe o que você inventa essas coisas? Quando a gente cai nessa história, a gente quer o amor romântico em tudo. Então, a gente se espelha naquelas casais que são incríveis, nas coisas mais bonitas, porque eu tenho que ter a tampa da minha panela, porque eu tenho que ter a minha chama. Gente, fazer um casamento, é um casamento. Não é o encontro de almas e vamos ser felizes. O casamento é uma construção. Uma construção de tudo. É uma construção de um dia a dia. É uma construção de desejos. É uma construção de pensamentos parecidos. É uma construção de planos a serem conquistados e, às vezes, serem esquecidos porque não deram certo, porque faz par da vida. Nem tudo que a gente planeja a gente consegue fazer. Até porque, muitas vezes, vai ser melhor não ter feito. Então, as pessoas esquecem. Dá trabalho. Namorar dá trabalho. Casar dá trabalho. É trabalhoso, porque não é o romântico do romântico do romantismo. Ou vamos acordar todos os dias, lindos, maravilhosos, vamos nos amar, nos olhar, nos beijar. Para, não é isso. O casamento não é assim. E não vai ser assim. Não adianta. Só que as pessoas carregam consigo esses desejos que são estabelecidos nas pessoas desde criança, né? Desde a Cinderela, a Bela Adormecida e tudo mais. Ainda mais quando você tinha sempre um homem para te acordar. Você precisava ser um homem para te salvar. Principalmente nessas relações heterossexuais onde a mulher era subsubciviente. Falei certo? Acho que não. Quando a mulher tinha que ser menos que o homem. O homem era o salvador. O homem era o super-herói. A mulher fica lá dormindo. Coitadinha. A Bela Adormecida. Anos para um homem chegar e beijar ela e sair. Ah, me impope, né? Então, esse tipo de construção, de narrativa feita ao longo da vida que as pessoas foram se colocando e sendo colocadas, fazem com que pessoas ligadas a esse Twin Flames da vida, esse Twin Flames da vida, apareçam e consigam conquistar muita gente, inclusive para sacanear e ficar com o dinheiro dela. Twin Flames. Virou Twin Flames Universe. É uma igreja que vai virar igreja. Virou igreja também. Vou explicar. Mas é uma bobagem inventada por um homem chamado Jeffrey Iam e por uma mulher chamada Megan Plate. Assim eram, pelo menos, os nomes deles antes de eles inventarem uma forma de enganar pessoas. Então, a partir de então, eles passaram a se tornar Jeff Divine e Shaleia Divine. Você percebe que eles colocam como sobrenome? Divino. Ele já está se auto-intitulando o que ele é. Ele é o Jeff Divino e a Shaleia Divina. E aí, joga mais uma coisa muito doida. Por quê? Se eles ainda fossem o Brad Pitt e a Jennifer Aniston, que eu ainda prefiro casar o Brad Pitt e Jennifer Aniston também gostavam com a Angelina Jolie. Mas se eles fossem o Brad Pitt e a Jennifer Aniston, que até o Brad Pitt e a Jennifer Aniston se separaram, não ficaram depois. Deram certo no tempo que tiveram que dar. Mas se os dois ainda fossem aquela coisa maravilhosa da belezura, se fosse a Thaís e o Lázaro, se fossem casais que você olha para cima, meu Deus, eu quero ser igual a eles, até eu entenderia como que ele consegue absorver tantas... Agora, não é o caso desses dois. Esse Jeff e essa chaleia, eles são... Não dá, eu não entendo. Eles não são aquilo que eles vendem. Eles não são. Eles não são a foto do casal a ser seguido. Eles não são aquelas pessoas que você se encorajaria até. Até porque eles são muito arrogantes. O Jeff e a chaleia, depois que eles começaram a enganar muita gente, eles começaram a criar, inclusive, um modo de ser e um pensamento muito cruel, onde eles começam, inclusive, a mostrar o quanto eles estão ricos. E ricos graças à enganação que eles fazem com as pessoas. Porque ele mostra-se o poste que ele já comprou a casa, que ele já comprou as bolsas, que essa chaleia, que é uma preguiçosa, essa chaleia é uma preguiçosa, não faz nada o dia inteiro ficar, estou muito cansada. Nada. Mas é, também é uma vítima de machismo do marido, de uma relação abusiva horrorosa. Então, esses dois, esse casal, inventam esse Twin Flames, que eles começam, ali, com um blogzinho e tal, e depois eles se incorporam como sendo um casal divino, onde eles são exemplo da chama gêmea, onde eles dois são a chama gêmea. Logo, por serem divinos e terem vivido a oportunidade de se encontrarem como chamas gêmeas, eles passam a dizer que eles podem resolver o seu problema de carência e o seu problema de falta de chama gêmea. Eles dois, eles vêm de um universo, de uma classe média, ok? Ela tem uma classe mais baixa. Eles se conheceram em 2012 online, ele já tinha acabado a faculdade dele de administração de empresas lá na Western Michigan University, e eles se conhecem em 2012 online, e eles se encontram pela primeira vez em 2014 só. Eles se casam em 2016. Já nesse período eles vão mudar pra vai, fazem um blog que é o começo de tudo, e em 2017 eles abrem essa Twin Flames, já baseado nesse negócio aí que foi inventado em 1999 por essa New Era, não sei das quantas aí, que é uma outra coisa, uma outra coisa. É mais uma filosofia, pelo menos não magoava ninguém. Falava que todo mundo veio com a sua chama gêmea. E eles pegam e eles abrem esse Twin Flames. E aí eles abrem aulas de como você pode encontrar a sua chama gêmea. Eles escrevem um livro. Eles escrevem, eles são várias coisas, mas eles começam com essas aulas. Onde eles começam a abocanhar pessoas que estão carentes. Carentes de tudo. Eles usam muito uma palavra, eles usam duas palavras muitas vezes, que fazendo tudo o que eles mandam fazer, você vai ter atenção e amor. Atenção e amor. Atenção e amor. Você saca, vendo pelo esse documentário da Netflix, de três episódios, o Twin Flames, que as pessoas, elas estavam em busca de atenção e de amor. Eram pessoas que não tinham muitos amigos, que tinham criado uma vida muito mais fechada, pessoas mais tímidas, pessoas mais tristes pela condição na qual elas se colocaram em um aniversário sem ninguém. tem uma pessoa ali, uma moça ali, que é a Ellen, se eu não me engano, que ela conta que no ano passado de 30 anos dela ela foi sozinha dançar numa boate, ou seja, ela não tinha relacionamentos, não tinha, eram pessoas sem, é o amor que essas pessoas buscam, não é só o amor romântico, mas é o amor social, é o amor de um grupo de pessoas, com esse grupo esse com o qual ela pode se relacionar. É uma relação humana maior do que simplesmente o viver um feliz para sempre entre um casal. Eles buscavam tudo isso, eles acabam encontrando de alguma maneira dentro desse grupo que essa Twin Flames inventada por esse casal é a Shalia e o Jeff, eles começam a colocar e quando você se torna a referência, conseguiu virar a referência para aquelas pessoas, você tem quase ela inteira na mão. Só que é claro, eu não vou dividir com você o sucesso todo da minha relação de chamas gêmeas sem você me pagar nada. Então, todas as aulas eram pagas e eles faziam um certo coach, eram aulas online onde eles dois ficam sempre de fone, cada um o Shalia e o Jeff e aí todo mundo fica por Zoom da vida, por Google Meet, sei lá o que que é, ficam todo mundo se conversando e ele vai conversando um a um desses alunos, inclusive na frente dos outros. E ele dessa maneira vai se estabelecendo como o grande chefe, inclusive da esposa. uma coisa que é muito doida é que você começa a perceber ao longo da série o quanto que esse cara, esse Jeff, ele começa a abrir para fora mesmo, assim, se colocar inteiro o abusador que ele tem. Ele é machista, ele começa a falar para todo aquele grupo que a maior parte é de mulher, assim, 93% são mulheres, e ele vai falando, inclusive, o seguinte, ele vai já posicionando ele como macho alfa de todo mundo, inclusive de todas as pessoas que estão nessa aula. Ele fala que a mulher, ela tem que se calar na frente de um homem, ele faz cena com a Shali, a mulher dele, quando ela vai falar, às vezes ele fala, precisa ficar quieta, quando um homem fala, você fica quieta, entenda o seu posicionamento abaixo de mim. Ele se utiliza, ele fala que uma mulher veio, uma mulher só pode ser feliz se ela satisfazer um homem e que o homem tem que ser satisfeito quando ele quer ser satisfeito. E ele se utiliza, ele assume um estupro que ele faz, porque ele fala com a mulher do lado, ele fala para a mulher que ele, quando ele chega e ela não quer transar, ele obriga ela a transar. Isso é um estupro. Uma pessoa não quer transar, você não pode obrigar essa pessoa a transar. E é meio chocante, porque ninguém fala nada, inclusive as pessoas que estão dentro dessas aulas não falam nada, dão risada, é importante isso. E lá em 2017, as pessoas começam a entrar, era um grupo, ainda até hoje não é um grupo gigantesco, se você pega, por exemplo, eles existem, está tudo certo, vai ter temporada 2, com certeza, porque ainda está em processo inteiro ali, as coisas continuam, nada foi feito de fato, e de fato existe um crime ou não? Isso é uma coisa a se conversar, qual o crime que ele fez? Ele ainda não chegou no oixo, ele está querendo ser, mas ele de verdade ele pode ter sido um estelionatário, agora mais, muito mais do que isso, eu não sei. E eles, mas tem outros pontos que vão transformar ele futuramente num criminoso, porque ele está abrindo tantas ruas, que uma rua ali vai dar um problema com ele. O que ele faz ali? Eles começam, os dois, a se colocarem como a referência máxima de uma chama gêmea, olha como nós somos felizes, olha como eu me dou bem porque eu me encontrei comigo mesmo. Então ele começa uma bobagem primeiro, que é um tal de, sei lá, como é que é? Truque do espelho, exercício do espelho. É uma das coisas que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu gosto do assunto, eu leio bastante, eu fiz terapia há muitos anos, eu convivo com gente que trabalha com isso, entrevisto pessoas assim há 15 anos. E é uma coisa que o que a gente mais precisa sempre é entender o quanto algo externo nos magoa e blindar isso. Entender que aquela pessoa não pode te magoar e não que a mágoa que você está sentindo a culpa é sua. E é isso que eles fazem, eles praticamente pegam e te colocam como culpado da dor, você na verdade não é vítima, você é o goss. Então eles pegam um exercício e está no canal deles, é um canal de 18 mil seguidores no YouTube, eles têm 15 mil seguidores no Facebook, é o Instagram mesmo desse Jeff, que é Jeff Loves Shalia, imagina, olha que coisa, qual o seu arroba? É Jeff Loves Shalia, ou seja, Jeff ama Shalia. Então, você vê como tudo é organizado para dizer sempre como eles se amam tanto, como eles se são tanto, então você quer ser igual a mim, me segue, faz tudo que eu mandar, principalmente me dando dinheiro que é o que eu gosto, porque nenhum ali gosta de trabalhar, né? Trabalhar que é bom, nenhum dos dois está afim, nem a Shalia, nem o Jeff. Mas ele tem esse exercício do espelho que nada mais é, vamos dizer, eu tenho uma pessoa chamada, eles até inventam o nome, esqueci, vai, o John, o João. Tem o João que está me magoando, que está me magoando, me magoando, eles sempre usam sempre feminino e masculino, porque eles, além de tudo, são homofóbicos. Eles transformam as pessoas, eles estão fazendo pessoas virarem trans, sem serem, entendeu? Que horror, meu Deus. Ele pega esse exercício assim, então o João está me magoando, falando que eu sou chato, que eu sou bobo, que eu sou feio. E aquilo está me magoando. Então eu tenho que pegar, me internalizar e tirar o João. O João sai. Eu viro para mim mesmo e falo que eu acho que eu sou bobo, sou feio e sou chato. Então eu é que, não tem o João, na verdade eu é que estou me apontando que eu sou chato, feio e bobo. Então eu tenho que pegar e me curar com isso para perceber o seguinte, que eu me acho isso, não que o outro ache que eu sou isso. Então, ele quer, na verdade, que você confirme o que o outro está falando de você. E que daí você vai te dar amor. É muito doido, porque não tem lógica nenhuma. Eu não sei, é um exercício de espelho, que é para agarralhar, porque você fala, não existe isso. Então quer dizer, o cara me xinga, eu pego o xingamento do cara, digo que eu é que estou me xingando, internalizo me achando tudo aquilo que o cara me xingou, me falando que eu sou bobo, feio e chato, eu aceito que eu sou bobo, feio e chato e eu me curo com amor. Como é, me dando um abraço comigo, minha mental, pensando, só que isso é um exercício que é enlouquecedor, é cafiquiano, porque você não sai dele. Você não resolveu nada. O outro continua te chamando de chato, feio e bobo, você aceitou, porque você é chato, feio e bobo e você sabe, mas não tem. Então é um exercício de espelho, na verdade, que só vai afundar a sua autoestima e só vai te deixar ainda mais dependente desse lugar. Porque isso é uma coisa impressionante. Como todos os exercícios que eles dão, tudo que eles falam, te tornam extremamente dependente, porque eles são, de fato, as únicas duas pessoas que te ouvem e, de fato, são as únicas pessoas que falam. Então ele, dentro desses exercícios, primeiro tem o exercício de espelho, depois tem uma coisa assim. Nas aulas, ele pega, por exemplo, a Joana. Vira a Joana, você tem algum namorado que você goste, algum homem que você goste, e ela fala, não, eu não sei, porque, na verdade, de novo, eles não estão atrás só de um amor romântico, eles estão atrás de uma turma de pessoas, de uma turma de amigos, eles querem ser aceitos. Todos que estão ali. Você vê que existe uma carência afetiva não só no exercício do romantismo, mas também no exercício social. Então ali eles, pelo menos, vão fazendo a turminha deles. Então ela fala, não, a Joana fala assim, que tem um caso que eu não lembro o nome dela, mas vou chamar aqui de Joana. Ele fala, você tem alguma pessoa? Ai, eu tenho um amigo que eu acho interessante. Ele é só uma gêmea. Ele, o Jeff Divine, ele como é divino, ele vira e fala assim, não, eu sei, eu consigo ler, Deus fala comigo, literalmente ele faz isso. Deus falou, é, você vai ver onde vai chegar com Deus. Ele fala assim, não, ele é só uma gêmea. Só uma gêmea não, ele só chama gêmea, você tem que ir atrás dele. Ela fala, mas você acha? Ele fala, sim, porque é assim, ele fala, não é fácil ter a sua chama gêmea. Não é que vai vir fácil. Você tem que ir atrás, você tem que batalhar, você tem que fazer de tudo para a sua chama gêmea te ver, porque ele às vezes não sabe que você é a chama gêmea dele. Então você tem que mostrar para ele e ele tem que te ver, ele tem que te querer, porque você tem que obrigar ele, porque ele é a sua chama. eu sei, eu estou vendo, Deus está falando comigo, ele é a sua chama gêmea. E manda a mulher ir atrás do cara, que é um amigo dela do trabalho. Ela vai até um dia com ele, viaja e tal, e ela tenta dar um beijo nele, o cara se retrai e fala, não, pelo amor de Deus, é como se eu estivesse beijando a minha irmã. E ela volta para a segunda aula, porque tudo pago, né, cada aula e tal, é assim, dinheiro, é o que eles querem. Aí, na segunda aula, ele fala assim, você tem que insistir, ele não sacou ainda. daí ela insiste de novo, e ela fala, mas eu fiquei descobrindo, depois na terceira aula, ela fala, ah, mas eu descobri que ele é gay, ele está namorando um cara. Ele fala assim, não, 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 o Jeff fala, ele não sabe. Ele é a sua chama gêmea, porque não existe essa coisa homossexual. Ele faz a mulher ir atrás de um gay, até que ela vira uma chata, e o cara fala, se você vier mais uma vez e chameu saco com essa coisa de chama aí, porque ela fala, você é a minha chama, você é a minha chama gêmea. Ele fala, não sou a sua chama gêmea, você é chata, eu não gosto de mulher, eu não gosto de você, eu não quero mais nem chegar mais perto de mim. Sai, chata. E ela fica super mal, porque ela fica destruída. Aí o Jeff, até para explicar, ele fala assim, que não existe essa história, porque ele é divine, né, então ele criou o divino, então depois do exercício do espelho, transformar as pessoas em situação, cara, tem uma coitada que é assim. Ai, meu santo Jesus. Essa moça, ela tinha, sei lá, conhecido um cara, ela tinha um namorado, um ex-namorado, que ele fala, ele é sim sua chama gêmea, ele é quem ainda não sacou, você tem que atrasar. Mas ele transforma essa mulher num stalker, num nível, que esse cara começa a fazer boletim de ocorrência e medida protetiva contra essa mulher. E ele fala, não existe medida protetiva contra a nossa chama gêmea. Nossa chama gêmea é nossa. Não existe. E são barreiras que o universo traz para você poder chegar no final e perceber que você merecia, você tem que ser merecedor da sua chama gêmea. Então não existe esse papo de medida protetiva. Vai em cima. E ela vai, essa mulher com uma universidade de 30 anos, ela diz que ela vai numa boate. Resolve numa boate, chega lá, o cara está lá. O cara já tinha medida protetiva contra ela, ela já estava enchendo o espacobar dele. Ele chama a polícia e a mulher vai presa. Só que quando depois ela é solta, um mês depois, ela ficou um mês na cadeia. Quando ela é solta, um mês depois, ele faz de tudo naquela gravação, daquela aula, para que ela assuma que ela foi atrás dele porque quis. Ele fala, mas você sabia que ele tinha uma medida protetiva? Ela falou assim, mas você me disse que é medida protetiva. Não, você fez porque você quis. Repete comigo. Você fez porque você quis. Porque ele já tem uma futura... O cara fez faculdade, ele não é tão idiota. Se ele fosse idiota, ele não estaria enganando tanta gente até agora. Então, ele faz essa moça falar que ela foi porque quis e não porque foi mandada. E ela foi mandada e comandada por ele. Isso tudo é comandado. Tem uma moça, uma outra ex-seitizada, que consegue fugir da seita, porque aí você começa a fugir, você não sai de uma seita, você foge. E ela consegue sair com todo o material de um drive, com todos os vídeos e tudo mais. Parece que ela... Ela disse que ela recebeu de uma pessoa. Tá bom, então ela recebeu de uma pessoa, ela tem esse drive. Com tudo. Então, você consegue ir vendo durante o documentário todas essas reuniões, todas essas coisas que eu estou contando aqui, só que você vê ele fazendo. Então, é uma coisa assim, meu Deus do céu. E ela tem essas provas, tanto que essa outra moça está escondida num lugar nos Estados Unidos, você não sabe onde ela está. Tem a história dela também que é ótima. Aí, essa mulher que vai presa, ficou muito chateada, porque ela foi presa e ficou sem alma gêmea. Ai, não chama gêmea. E outras pessoas, outras coisas vão acontecendo, outras coisas vão existindo. E daí ele fala do divino masculino e do divino feminino. Ele diz o seguinte, ele vem com a seguinte máxima. Não existe homossexualidade. Ele fala o seguinte, duas divindades masculinas nunca vão se amar, porque você precisa ter a divindade masculina e a divindade feminina. Eu queria saber de onde ele inventa essas pacobatas. E que se você tem uma relação homoafetiva, você tem que transformar aquilo numa relação heteronormativa. Ou seja, um dos dois homens tem que se transformar em mulher. não, mas eu sou um gay, cis, que gosto de homens cis, gay. Não, isso não existe. Algum de vocês dois tem que se transformar em mulher, tem que se fazer uma transição para uma mulher trans. E tem pessoas que fazem. Entendeu? Tem pessoas que fazem. Mas vamos seguindo. Ele começa, inclusive, a ser cada vez mais esperto, Ele começa a fazer as pessoas desse grupo, que não são muitas, mas tem. As pessoas trabalharem para ele praticamente de graça. Porque é óbvio, você está trabalhando comigo, né? Então ele faz, mas ele inventa títulos. Você é o gerente financeiro, você é o CEO não sei das quantas, você é o não sei das quantas. E ele começa a inventar. Também uma coisa, você pode ser um coach como eu. Eu vou te ensinar a ser um coach. E você vai ganhar dinheiro com os coaches dando. Sendo que 50% do que você ganhar de coach é meu. Já está na minha casa? Na minha casa eu cobro o quanto eu quiser. E ó, eu vou tomar um golinho para mostrar a nossa garrafinha. Dá o da Tio White, meu amor. Paixão. E ele começa a fazer o... a fazer as pessoas trabalharem para ele ali. Ele vai formando coaches e ele vai fazendo assim. Tem uma moça, essa aqui saiu com drive, que ela tinha, quando entra nesse negócio, ela entra falando que ela tinha saído de uma relação. E o cara fala, não, ele é a sua chama gêmea. Ele faz os dois casarem. Só que os dois estão vendo uma vida horrorosa. E eles têm que ir para todo mundo dessa Twin Flames que aparece ali, eles têm que aparecer como o casal perfeito. Eles têm que mentir, eles têm que fazer aquela foto do Instagram perfeita que não existe. Não existe porque os dois nem se suportam mais. Mas eles vão fazendo. E ele inventa. Um outro não, porque ele vai inventando coisas para ganhar dinheiro, né? Tudo para ganhar dinheiro. Então já tem as aulas, tem os livros, tem a aula para coach. Se você quer ser um coach, você tem que fazer a minha aula com coach. Para você virar um coach, você vai gastar mais ou menos uns 25 mil dólares comigo, tá? E quando você virar coach, você vai me dar 50% de tudo que você ganhar. E essa moça, ela e o marido viram coaches ali dentro dessa budega eada toda aí, nesse negócio. E ele inventa um negócio que é assim. Comida, como é que é? Divine dish. Deve ser refeição divina. Que ele vai, você tem que fazer a refeição divina porque o seu corpo tem que ter o peso para o amor. Nada mais é que ele engorda as pessoas. Gente, é uma coisa impressionante. Não tem problema com ser gordo, não é nada disso, mas ele está engordando as pessoas. Essa moça engorda 30 quilos. 30 quilos. Porque é tudo muito calórico. O que ele quer nessa hora? Também destruindo ainda mais a autoestima das pessoas. Porque assim vocês vão ficar só comigo. E ele faz isso com a mulher dele. Tanto que a mulher dele que engordou muito e você percebe que ela engorda, engordou, ele vira e fala assim, eu quando, antes conheci a Shalia, eu sempre fui uma pessoa muito exigente com mulheres. Como se ele pudesse ser, né? Às vezes ele fosse lindo, mas ok. Sou Deus, para algumas pessoas eu sou Deus, mas depois que ela engordou, mesmo depois que ela engordou e está gorda, eu continuo gostando dela. Ele fala isso na cara da mulher. Gente, a mulher ri. Sempre com os batons errados. É uma coisa absurda. Também essa mulher está com ele porque quer mesmo, porque ali é uma loucura 2, mas é uma loucura 2 onde você tem, claro, a pessoa que domina ele e você tem a pessoa preguiçosa que é ela que não faz nada, está gostando da vida mansa. Então, é uma questão ali. É uma loucura 2 com prazer compartilhado. Inclusive, de um certo sadismo de você maltratar, fazer as pessoas ficarem cada vez mais doidas, né? Porque uma vai presa, a outra vai tudo. E ele vai começar, inclusive, a pensar em duas coisas. Uma, eu não quero mais pagar tanto imposto porque eu estou ganhando dinheiro. Ele já estava ganhando, tipo, 500 mil dólares por ano e ele quer para 2 milhões de dólares por ano. Então, ele quer ganhar dinheiro. Para ele ganhar dinheiro, ele quer pagar menos imposto porque ele sobra mais para ele. E ele vai perceber o seguinte, eu preciso ter todo mundo sob o meu controle. Inclusive, com quem já está aqui dentro para não sair, eu vou inventar que eu já descobri a chama gêmea de todo mundo. Mas ele que resolve. Então, ele transforma a igreja da União e coloca tudo abaixo, todos esses business que ele inventou, ele põe abaixo dessa igreja. paga menos impostos, consegue mais dinheiro, já está ganhando 50% em cima de todo mundo que virou coach e está sendo coachizado pelos outros. Então, o dinheiro, ele já resolveu uma parte. Outra parte é o seguinte, ele acorda num belo dia e falou que Deus conversou com ele porque ele não virou uma igreja. Ele começa a... realmente a vida real não tem limites nesse roteiro. Como ele tem o olho azul e o cabelo castanho, ele começa a deixar a barba e o cabelo crescerem. E ele percebeu o seguinte, que ele é Jesus Cristo. Porque ele viu, inclusive, uns desenhos, umas pinturas feitas baseadas no que Jesus seria aos olhos ocidentais, porque Jesus, ele não pode ser longe de olhos azuis daquele jeito. Gente, não tem como, ele é do Oriente, não rola. Ele é do Oriente, não, ele é do Oriente Médio, ele é árabe, não tem como ter olho azul. Tem os árabes de olhos azuis, mas Jesus não tem aquelas características que a gente aprendeu de escola, porque aquilo foi desenhado pelo Ocidente aqui, foi pra todo mundo achar que aquela beleza ocidental é que era Jesus. Mas ele se enquadra naquele desenho, ele fala, eu sou Jesus. Ele se autocorou, ele brinca hoje, Napoleão, e se autocorou, eu sou Jesus. E acabou. Por que eu não tenho uma igreja? Então, eu sou Jesus. Se eu sou Jesus, quem é Deus? Meu pai, o papai e eu que estávamos conversando num dia, pelo WhatsApp, eu estou só, ele fala isso, e ele resolveu que ele vai juntar 20 casais dentro do Twin Flames. E ele manda um aviso pra todo mundo, ó pessoal, Belê, Deus falou comigo, já sei quem é a chama gêmea de quem. Lembra que eu falei que tem muito mais mulher do que homem? Aliás, tem bem menos homens. Então, ele resolve juntar mulheres. Mas vamos lembrar que ele disse que não existe essa coisa de homossexualidade, uma vez que duas divindades femininas e duas divindades masculinas não podem coexistir numa mesma relação, que um deles tem que virar o masculino e o outro o feminino. Ele pega as mulheres, que ele junta, alguns casais, principalmente mulher com mulher, e ele, tem até uma coisa que é muito doido, tem um cara que é gay e ele junta com uma mulher. A mulher tem que ser a divindade masculina e o homem a divindade feminina. O homem vira uma mulher trans e a mulher vira um homem trans. A pergunta que eu faço, eles são trans? Porque se for, beleza, mas eles são? Pelo que eu entendi, não. Inclusive, a única mulher trans real que entrou como mulher trans sai correndo dessa história já em 2019. O povo demora um pouco, mas em 2019 ela cai fora porque ela sacou, principalmente, quando ele começou a falar dessa coisa de divino masculino, divino feminino. Uma mulher trans vai falar, cara, você está querendo o quê? Me dizer qual é o meu gênero? Você está querendo dizer como eu tenho que ser e como o outro tem que ser e como o outro tem que amar? Porque, assim, de onde você tira essa notoriedade se isso não tem nada a ver com nada? É uma homofobia isso daí, não permitir que o outro seja o que ele quer ser. E ele junta 20 casais, praticamente 40 mulheres para ficarem juntas. E sai tacando, tem uma na Suíça, você vai casar. E ele diz, determina que a Joana tem que ficar com a Cátia, e mais, quando ele já determina, ele já determina quem é o divino masculino e quem é o divino feminino. Quem vai ter que se transformar em homem trans e quem vai continuar sendo a mulher cis. Dentro, e homossexual, né? Porque você vai passar a virar, vai ser um casal gay, ali um casal lésbico. Dentro dessa história, a mais doida é que a pessoa recebe a notícia de que ela é um homem trans, vai casar sim com aquela mulher que você não sabe nem se você gosta, ela é só chama a seita, tá louca você, não sou eu, praticamente ele fala isso, e você vai ser feliz e tem que acabou. Eu que mando aqui o que sou Deus. E já me fala o seu nome aí. A mulher fala, como? Meu nome é Márcia. Ele fala, não. Você tem que ter um nome. Você agora é homem. Ela fala, me dá o seu nome. Ela fala, Márcio. Sabe assim? Então, ele mexe com a cabeça das pessoas no nível que desses 40 casais, desses 20 casais, dessas 40 pessoas, poucos foram embora. 95% aceitaram aquela loucura. Porque já estão tão tomados pelaquela seita que há um lugar que onde as pessoas já estão trabalhando ali. A única relação social que tem é aquela. Eles tiram, isso é uma coisa muito tradicional em seita, eles fazem a pouca ligação que você tem afetiva com outras pessoas do mundo externo, seja sua família, sejam seus amigos, ele tira isso de você, você se afasta dos amigos e família, os familiares não conseguem mais ter contato com ninguém. Principalmente tem muitas mães correndo atrás dos filhos hoje ou das filhas e não conseguem ter uma confusão. E ele cria uma outra coisa que vai deixando as pessoas ainda mais dentro dessa aberração, ele cria uma coisa que é uma é uma terapia para você resolver os seus problemas emocionais. Meu senhor. Nessa terapia, eles inclusive falam por essa terapia, eles trazem a cura de cânceres e de doenças mentais. Tem uma moça que se mata, se mata, menina era suficiente, ela morreu, ela se matou, exatamente, porque não foi buscar remédio, não foi buscar tratamento mental de verdade, não foi buscar socorro, ela buscou dentro deles e eles se assumem como os salvadores. Todo mundo que tem uma doença dessa, a gente quer a cura, quer ser, quer tirar a voz que fala com você, quer ser menos deprimido, lógico, óbvio, está buscando ajuda, só que buscando no lugar errado. Mas ele diz que não tem nada a ver com a moça dessa menina, ela que não encontrou o divino dela. Tá bom. Ih, me lembrou, eu choquei, né? Aí, o que ele faz também aqui? Ele faz dentro dessa terapia que as pessoas têm que fazer e gastar dinheiro, é sempre dinheiro, gente, tudo é pago. Então, lá vamos lembrar, você já está fazendo as receitas dele, você tem que pagar as aulas para fazer e você recebe, inclusive, já todos os pratos para você comer. Então, você tem lá, todo mês você vai receber um negócio. Então, você já tem as aulas, você tem os livros, você está comendo a comida que ele quer através do que ele te manda e você tem a terapia que faz com que você entre em contato com o seu universo infantil, principalmente. Básico de qualquer terapia. Você vai, mas você vai sendo, você vai chegando na hora certa. Ele já quer que você entre direto, cabeça, em memórias afetivas da infância e ele começa a criar memórias em você. Todo mundo dessa seita, desse Twin Flames, ele diz que foi abusado na infância. O que acontece? Se você cria essa memória falsa nessas pessoas, aquele distanciamento que você tem com a sua família vai ficar três vezes maior. Então, ele vai num nível de manipulação que é pela autoestima, é pela falta de pessoas que te amam próximas a você. Ele consegue te isolar e você e aquela cheixa ali, e as pessoas que você vê pelo Zoom são seus únicos movimentos internos, porque você passa a ter um coach que é do próprio grupo. Não serve para nada esse coach. Ninguém serve para nada. É uma igreja sem nada. Nada. Uma igreja que não serve para absolutamente nada. E você vai sendo cada vez mais... E sair da dominação é quase impossível. Por isso que não dá para questionar essa pessoa é uma idiota de estar lá. Não, essa pessoa está num nível de carência que está aberto para esse tipo de lobo mau. Então, ele se pega nessa coisa de Jesus, de Deus, e determina, inclusive, com quem você vai se casar, dizendo que aquela é sua chama, mas não é minha chama gêmea. Uma moça fala assim, mas não é minha chama. Ela fala assim, a Narcisa é sua chama. Ela fala, mas eu não sou lésbica. Ela fala, é, não é lésbica. Você é o divino feminino, ela é o divino masculino. Ela fala, não quero. Ele fala, é. Ela fala, então, não fica aqui. E ela desliga e vai embora. E já era uma mulher que trabalhava também na área financeira, era uma coisa muito esquisita. Todo mundo está trabalhando para ele, todo mundo está fazendo de tudo, e ele não faz nada, ele só quer o dinheiro. Então, ele já está com o domínio das pessoas, inventou uma igreja, já está se chamando de Jesus. Faz uns encontros com as pessoas presenciais, você vai vendo que os encontros vão aumentando o número de pessoas, ou seja, vão aumentando o número de membros, ainda são poucos, não é uma coisa assim, não é o osso, mas ele está querendo ser. Ele está criando stalkers que as pessoas começam a ser empresas. Ele está criando pessoas que financeiramente começam a depender dele, porque o único lugar que as pessoas têm agora para trabalhar é dentro dessa Twin Flames Universe. Ele criou a dependência emocional porque você casou com quem ele quis, do jeito que ele quis, e você até se transformou a sua vida numa outra pessoa com outro nome. E você só vai ter uma pessoa te chamando e parecendo que te ama. Ele e Shalia. e ele, portanto, na próxima etapa, ah, ele está inventando um jogo online, imagina, vamos fazer um jogo online que as pessoas vão gastar indo atrás da sua chama gêmea. Será o quê? Correndo? Porque você não é uma chama. Gente, chama gêmea é uma gêmea sempre aquele encontro que você quer ficar, né? Não, eu determino uma pessoa na rua que é minha chama gêmea, sai comendo atrás dela e fala, você que não está entendendo, você não me percebeu ainda, mas você vai me perceber. O que é isso? Isso é uma violência. Então, ele vai construindo essas pessoas. E ele tem agora o próximo desejo, que é, ele comprou uma área lá de, sei lá, 4 mil quilômetros quadrados, uma coisa assim, que ele quer construir uma cidade dele. Só que é uma cidade muito interessante, que aí vem bastante o Osho nessas outras seias, seias é bom, nessas outras seitas, tem aquele Wide, Wide Country, que é uma outra série da Netflix excelente sobre o Osho, que já mostra isso, só que o Osho tem uma ascendência mais rápida, maior, e um crescimento realmente exponencial. Ele quer, nesse terreno, construir a grande igreja da União, da Igreja da União dele, onde todo mundo da seita dele vai morar. E ele, com a Shalia, tinham determinado que eles iam ter a princesa, como é que é o nome? Ah, e a Shalia ia falar que ela é a mãe de Cristo, mas ela não pode ser a mãe de Cristo, se ele é Cristo, ela tem que ser a esposa de Cristo, né? Ele, como é que é o nome da filha? Eu sei lá, é a princesa, não sei o quê, o Marco depois nem eu acho. Bom, mas ele ia ser assim, a princesa da divindade, sabe, a filha dele. Uma filha que eles fazem por inseminação artificial, que vem com a justificativa de que assim eles conseguiram coordenar tudo para que aquela menina seja perfeita, sem problemas nenhum, e ela vai ser uma menina que não vai transar que vai precisar de sexo. Ela é uma princesa. Eu pergunto, né, a menina vai transar com outros homens, é isso, o que vai acontecer quando ela crescer? Por quê? Só que ela perde esse bebê, tá? Perdeu, depois ela fala, ah, é que ela não quis nascer, Deus, tá falando com Deus, porque ele é Deus, né? Tô falando com Deus lá, e ele falou, ela não quis vir, vamos depois, depois ela vem. Eles conseguiram ter uma criança em abril de 2023, estamos gravando em 2024, começo de 2024, essa criança não tem um ano de idade, coitadinho. Mas ele quer agora que todo mundo vá para esse terreno, onde vai estar a igreja, todo mundo vá morar nessa igreja, só que com detalhe, todo mundo que lá estiver precisa ter o filho da divindade, só que ele diz o seguinte, que para ter um filho da divindade, a pessoa precisa transar com Deus. Quem vocês acham que é Deus? Aí você começa a entender por que que ele pegou e transformou a vida de todas essas pessoas. Ele pegou mulheres, cis, que acreditaram que são mulheres trans, e colocaram casadas com mulheres. pegou o único homem que tinha lá, falou que ele tem que ser uma mulher trans e botou uma outra moça para com ele para virar um homem trans. Você percebe que ninguém vai conseguir procriar. E ele diz que lá tem que procriar. E tem que ser procriado por Deus. Ou seja, ele é quem vai transar com todo mundo, né? Aí pode ser trans, o trans é dele. Isso me lembrou muito o Oxo. O Oxo fez isso também. Porque ele determina. É sempre assim, na Matota e Marata, que tem aqui o caso narrado, sobre aquele casal da igreja lá de Salvador, no final dos anos 70, eles fazem isso. Essas seitas, elas sempre começam querendo te trazer amor, te ajudar, e querem no final fazer sexo com todo mundo. Tem o Tim Tones, eu sempre falo de Jim Jones, por conta do Chico Anísio. Jim Jones, agora Jim Jones. Tem o Tim Tones, tem vários outros seitas que são sempre assim, eles vêm com promessa de uma forma de te salvar de uma tristeza e terminam é te pegando a cama. É o próximo passo dele construir isso daí. Eu não sei como é construir, porque ele não é também uma pessoa. Ele gasta bastante o dinheiro que ele compra comprando bolsa da Chanel, da Balenciaga. Tem fotos dessa moça e dessa chalia em tudo que aloja a cara, comprando tudo, Louis Vuitton, que o diga. Agora, até que ponto, até quando as pessoas conseguem sobreviverem? E até que ponto que ele vai conseguir agora ter mais respiro pra frente, sendo que a Netflix colocou ele no mundo inteiro. É impressionante quando você vai vendo documentário, eu vindo vendo documentário e falava pra Lu, não, peraí, eu tenho que ver esse Instagram desse cara. Entrava e falava assim, mas tem 6 mil pessoas que ainda saem isso lá. Aí vai no YouTube, tem 18 mil pessoas. No Facebook lá, que é uma coisa fechada, parece que tem 15 mil. Como que essas pessoas não foram impactadas por esse documentário? E você tem nesse documentário uma coisa fantástica, a busca da família pelas pessoas. Ele ainda processou a mãe de uma menina por um milhão de dólares, porque ela apareceu numa matéria. Bom, eles foram agora, eles vão se ferrar, né? Porque está todo mundo falando dessa série. Então, é uma coisa que eu me pergunto, como que as pessoas que estão dentro desse universo ainda, não foram impactadas da maneira que tem que ser impactadas assistindo essa série? Ou ele ainda tem esse domínio sobre todo mundo que ali acredita nele. Você entra no site dele, está escrito ali, tem fotos de pessoas felizes, depoimentos de pessoas da igreja. Eu olho e falo, meu Jesus, meu Jesus, não é com esse Jesus, não, nós falamos com Jesus de verdade, porque ele não é Jesus, imagina. Não adianta que Jesus vai ser a reencarnação, não, ele fala, eu sou a segunda encarnação de Jesus, estava todo mundo esperando chegar. Eu falo para o Aru, estava eu e o Aru assistindo, eu falei, mas Aru, sabe uma coisa que eu penso? Ele acredita nessas absurdas que ele fala, quando ele desliga, ele continua achando que ele é Jesus, ele continua falando do divino masculino, divino feminino, ele continua violentando, porque a mulher fala que não quer transar, ele vai lá e fala, vai dar sim, minha filha, eu acho isso, no meu dicionário, isso é estupro, isso é violência sexual. Mas, vamos lá. Ele acredita que ele está fazendo bem para alguém? Ou quando eles desligam, eles dão gargalhada, falando, mas é um bando de idiota mesmo, né? Porque não é possível, não tem meio termo. Ou ele acredita, e se ele acredita, ele precisa procurar urgentemente um psiquiatra, se tratar porque ele é neurótico, ou se ele desliga e ri, ele é cruel. Então, é psicopata, ele vai ter que decidir, porque ele não tem terceira via. Não tem como ser mais ou menos, ou é um ou é outro. Ou ele tem um problema mental, ou ele tem um transtorno de personalidade. Porque é tão mal o que ele faz para essas pessoas, mas tão mal, que é como acreditar que uma pessoa dessas pode, de fato, achar que está fazendo bem. É muito doido, é muito... E ele assistiu a esse documentário dele, porque ele disse que é tudo mentira aquilo lá. Tudo mentira, não existe nada de anço, que ele não aceita coisa nenhuma, que as pessoas estão ali porque querem. Sim, é verdade. As pessoas entraram porque quiseram. Agora, você manter elas em função de um sequestro emocional, principalmente um sequestro de autoestima, é fazer a pessoa sofrer, né? Não adianta. Bom, muita gente perguntou sobre... Você me conta aí. Vou apresentar uma perguntinha. Você acredita em alma gêmea? Você acredita sim ou não? Você acha que realmente todo mundo veio com a sua alma gêmea? Ou a gente tem almas gêmeas? Ou a gente pode ter a possibilidade de se apaixonar e de amar? Ou a gente é realmente aquele romântico que a gente é feito para uma única pessoa? Me conta a sua opinião. O povo quer saber. Eu não vou falar a minha, não. Eu quero saber a sua. E é isso. Espero que vocês gostem. Está lá o Twin Flames na Netflix. São três episódios que você vê assim e é muito, muito... Porque é muito atual. É de ontem toda essa história e ainda está em desenvolvimento. Eu acho que vai vir uma segunda temporada uma vez, uma hora, mostrando como foi o pós-documentário da Netflix. Porque eu acredito que depois da Netflix mais pessoas vão sair e mais pessoas vão trazer à tona essa história. Tem vários depoimentos de vários personagens. já não coloquei todas aqui porque senão é a repetição do documentário. Mas é muito, muito forte. Você percebe o quanto todas aquelas pessoas estavam, na verdade, carentes para serem gostadas, para terem atenção. Que são as duas palavras que eu soube usar muito bem. Atenção e amor. E aí atrai, né? Aí vai. É dessa coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vai ter... Acho que tem make-off aí. Não deixe de escrever, curtir, compartilhará. e até daqui a pouco. Vamos começar. Cadê minha cadena? Cadê meu óculos? Está tudo aqui. Eu dou play, eu dou hack. Ih, está torto. Espera aí. Vamos arrumar isso aí. Está torto, né? Essa budega aqui está torta. Fica reto. Menino. Ah, parece que foi. Tá bom. Vou pegar aqui. Quando você promete que você tem a tampa da sua panela, a tampa da minha panela é não ter barulho quando eu vou gravar. Os preferências... Por que que não fazem ferramentas sem barulho? Não é para o mundo sem barulho. A gente precisa de um mundo sem barulho. Hoje vai ter make-off. O universo está conspirando para termos make-off. Eles inventaram aí num certo momento... Obras. Obras. Até agora não está batendo. Aí eu resolvo começar a gravar. A obra começa. Vamos tentar aqui. E aí é obra lá, é obra aqui. eu vou fechar esse pensamento e tentar, né? Tentar fechar o pensamento. Vamos tentar. Então, vamos ver se consigo falar agora, né? Então vamos seguir aqui. Então quando o universo inventa essas histórias de alma gêmea... O universo é bom, né? Vamos fazer de novo aqui. Vamos correr que o barulho parou um pouco. Então vamos terminar o pensamento. E vai passar o helicóptero. Já tivemos nesse episódio a reforma. Acho que dá uma parada. Vamos torcer. E agora o helicóptero passa. Porque é assim, né? É helicóptero. A gente vai trabalhando com o que tem e a gente continua. Ele está com tanto domínio ainda sobre... Agora é a moto. Obra, helicóptero e moto. Vai moto. Vai moto. Tchau.